Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Antes da gente começar a leitura aí do livro que vai ser abordado aqui no canal, eu peço por gentileza pessoal que vocês aí ativem as notificações. Tem muitas pessoas aqui no canal que não estão sendo informadas dos novos conteúdos que nós estamos postando aqui. Deixe seu like, seu dislike, se você não gostar aí do que nós vamos estar trazendo aqui no canal. Compartilhe mais essas informações nos seus grupos ou redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, com pessoas próximas de vocês. E por favor assistam todo o conteúdo até o final para que vocês não saiam daqui com informações incompletas. Por gentileza, se você também foi recomendado aí, ou o nosso canal foi recomendado para você aqui na plataforma, seja muito bem-vindo, ative as notificações, se inscreva no canal, por gentileza. E qualquer coisa pessoal, eu vou estar disponibilizando todo esse conteúdo lá no nosso canal do Telegram, o Especulandos Fatos Sem Censura. Eu deixei o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso ao canal lá no Telegram. Beleza pessoal? Então, pois bem, vamos lá. Quero falar um pouquinho deste livro, eu vou estar analisando junto com vocês na maioria da análise, tá pessoal? Ou até mesmo a gente abordando aqui os conteúdos do livro, a gente vai estar fazendo a leitura, tá? Não sou eu que estou falando ou eu estou determinando algumas situações aqui no livro, é o autor. Então vocês tem que cobrar ele, não é o Gustavo, a gente apenas está fazendo a leitura aqui no canal. E é lógico, eu vou em cima do meu entendimento, falar um pouquinho, dar a minha opinião, beleza? É um livro de The Eric Dubai, A Conspiração da Atlântida. E a gente vai estar falando hoje sobre as linhagens presidenciais, tá pessoal? Então assim, você vê que nas escrituras, né, quando você começa ali, principalmente em determinados livros da palavra do pai, você vê que o pai, ele fala muito sobre genealogia. Ah, o fulano que veio de Beltrano, que veio de Ciclano. Por que, pessoal? Eu tenho entendimento, eu acredito na linhagem da serpente, sim, tá pessoal? Eu, lógico, eu não concordo com alguns pontos, tá, dessa linhagem, sim, do bem e do mal, tá? A linhagem de Caim e a linhagem de Abel, tá pessoal? Então eu creio que esses líderes, em sua maioria, tá pessoal? Eles vêm da linhagem de Caim, tá? Então assim, a Bíblia dá muita importância sobre a genealogia. Não é por acaso, ah, eu vou pular essa parte, eu não quero ler. Isso é muito importante, pessoal, é muito importante, tá? Por isso que o Eterno, o Criador, Yahot Sevaot, ele determinava que os povos israelitas, né, mandassem dessa pra melhor algumas pessoas, ou seja, alguns povos. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem algumas coisas que eu não posso falar aqui no YouTube de maneira mais lúcida pra vocês, porque vocês sabem que a plataforma, infelizmente, né, ela pode classificar como intolerância ou discurso de ódio. Tá bom, pessoal? Vamos lá, linhagens presidenciais, né, chega de enrolação. E por favor, assistam até o final. Até o final, galera, por favor, tá? Vocês nos ajudam no engajamento do canal. O canal, ele pode ser recomendado pra mais pessoas aqui na plataforma. Vocês estão entendendo? Ele vai ser recomendado pra mais pessoas aqui na plataforma. Se vocês deixarem o like, o dislike, após, né, esta estreia, vocês aí comentarem alguma coisa, ah, Gustavo, eu não concordo, ah, Gustavo, eu concordo, né? Então, assim, vocês nos ajudam dando like, dislike, compartilhando essas informações no engajamento aí do canal. Vocês ajudam o canal a crescer mais e mais e mais. E assim, pessoal, não só pelo crescimento, né, o importante que, né, ou estou enfatizando isso, é que mais pessoas, elas vão ser alcançadas pelos conteúdos que nós trazer aqui na plataforma, beleza? Vamos lá, linhagens presidenciais. Você sabia que todos os 43 presidentes, agora deve ser 45, 46, né, que deve estar um pouquinho antigo, né, já esse livro aí, né? Deve estar no 46º presidente lá dos Estados Unidos, né? Pois bem, presidentes dos Estados Unidos levaram linhagens reais europeias para os seus gabinetes. Sabia que 34 deles foram descendentes genéticos da mesma pessoa, Carlos Magno, o bárbaro rei dos francos, que viveu no oitavo século? Sabia também que 19 desses presidentes americanos foram descendentes diretos do rei Eduardo III da Inglaterra? De fato, o candidato à presidência que tem uma maior quantidade de genes reais tem vencido a cada eleição americana. E aí, galera, olha quem tá aqui, olha só o que ele tá fazendo aqui, ó. Vocês tão vendo? O negócio é sério, galera. Não é brincadeira, não. Tá? Não é à toa que essas pessoas, né, eles não se casam com qualquer um, né, eles têm ali toda uma seleção, tá? Essa informação procede da obra de Burkes, né, que se chama Pareado de Burke, que é a bíblia da genealogia aristocrática com base em Londres, Inglaterra. Então, você vê que tudo que vem lá daquela ilha, né, não é coisa boa, né? Então, presidentes dos Estados Unidos, os líderes europeus, com certeza vieram todos de lá, tá, pessoal? Né? Não é à toa que teve o Império Britânico, né? Toda a eleição presidencial na América, desde, incluindo a de George Washington, de 1789, até a de Bill Clinton, foi vencida por um candidato com a maioria dos genes reais britânicos ou franceses. Dos 42 presidentes até Clinton, 33, olha o número, olha a numerologia. Tem parentesco com duas pessoas, Alfredo, o grande rei da Inglaterra, bem como com Carlos Magno, o mais famoso monarca da França. E assim vai indo, 19 deles são parentes do príncipe Charles, que é o futuro rei da Inglaterra, tá, pessoal? O mesmo ocorre com a família de banqueiros na América. George Bush e Barbara Bush pertencem à mesma linhagem, a linhagem de Peirce, que mudou seu nome para Peirce, quando cruzou o Atlântico. Peirce é uma das famílias aristocráticas da Inglaterra, Grã-Bretanha, né, nos dias atuais. Eles se envolveram na grande revolta da polva, que planejava explodir, não vou falar aqui, né, o lugar, porque vocês sabem. Vou deixar selecionado aqui e vocês vão ver, tá? Na época de Gun Fuse, pesquisador e autor David Wick, em Alicia, né, ou Alice, em Wonderland and the World Trade Center Disaster, né? Então, já falei algo que nem poderia falar aqui, tá, pessoal? Então, mas vocês estão lendo aqui, ó, a tradução, tá? Tá bem aqui embaixo, beleza? É o livro do David Wick, né? Eu não concordo com muitas coisas do David Wick, mas a gente pode absorver aí algumas coisas interessantes do David Wick, tá, pessoal? Quem tiver interesse, só que você tem que ter um filtro muito bom. Beleza, pessoal? Pois bem, tá deixando bem claro pra vocês, qualquer dúvida, cara, sempre vai para as escrituras. Faça suas pesquisas independentes, não tem que concordar 100% no que o Gustavo está falando aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Se a América declarou a sua independência das monarquias europeias em 1776, como pode cada presidente descender de monarcas europeus? Vocês veem a importância? O Criador, o Ha-Satã, pessoal, ele tem uma mania de copiar tudo que é do Criador, mas ele copia para o mal. Esse é o primeiro ponto. Ele copia para o mal. Tá? Então, você vê que o pai, ele dá muita importância à genealogia. Ele não pode contaminar a genealogia, ah, fulano veio de Beltrano, de Beltrano, até chegar no Messias. A genealogia do Messias, ela não pode estar contaminada com esse tipo aqui, ó, de genealogia. Todos vêm, são descendentes da serpente, todos são descendentes de Caim. Vocês veem a importância da genealogia? É uma importância muito grande. Ó, se os presidentes são eleitos de forma democrática, como eles nos informam? Quais são as chances de que sempre houvessem membros da realeza britânica ou francesa nos governando? Sempre estão ligados a eles, ó. Sempre estão ligados a essas pessoas, ó. Tá vendo? A velhinha lá da ilha, sempre estão ligados a eles, né? Ó, se a América declarou a sua independência das monarquias europeias em 1776, como pode cada presidente descender de monarcas europeus? Se os presidentes são eleitos de forma democrática, como eles nos informam? Quais são as chances de sempre, ou de que sempre houvesse membros da realeza britânica ou francesa nos governando? É, olha ele de novo, a mulherzinha dele, fazendo aquele sinalzinho aqui com a mão. É, vocês estão vendo aqui, ó. Aí, ó, mais uma vez. Olha o outro aqui, ó. Todos estão ligados, né? E sempre da mesma genealogia. Tá, pessoal? Sempre. Tá? Pessoal, eu vou ler mais essa parte e aí a gente vai dar continuidade no próximo vídeo ou na próxima semana, tá? A gente vai fazendo aos pouquinhos essa série aqui, pra também não ficar muito cansativo pra vocês, né? Ou às vezes vocês, né, não conseguir acompanhar todo o vídeo, vocês também podem ver depois. Mas, é, vou fazer algo aqui que não vai ficar pesado pra ninguém. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pois bem. Ó, as Américas sempre foram governadas e sempre pertenceram às mesmas famílias da Grã-Bretanha, Bretanha e da Europa, que a história clássica declara como estando entre esses derrotados durante as guerras chamadas de independência. Mitchell Tissarion, na obra, né, aqui é, traduzindo, tá, pessoal, da astroteologia e mitologia sidreal. Deve ser pagão puro, né? Pois bem, ó, se esta é de fato a terra da liberdade, e se, como se afirma qualquer um, pode tornar-se presidente, esperar-se ia razoavelmente que os 43 presidentes, olha só que interessante, de George Washington a George Bush, refletissem a tal diversidade genética. Ele tá querendo dizer, assim, se todos têm direitos ou direito de se tornar um presidente, eu, você, pessoas comum, deveria ter uma diversidade de genealogia. E isso não tá tendo. O que ele fala lá em cima? Que praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos, eles têm uma genealogia ali praticamente iguais. Vocês estão entendendo? Ó, se esta é de fato a terra da liberdade, entre aspas, e se, como se afirma qualquer um, pode tornar-se presidente, era de se esperar, razoavelmente, que os 43 presidentes de George Washington a George W. Bush refletissem a tal diversidade genética. E isso não aconteceu, vocês viram lá em cima, né? Pode rir à vontade. Os presidentes dos Estados Unidos, a maioria, a maioria dos líderes, tá, pessoal, são uma dinastia real, como qualquer uma dinastia europeia, do qual a sua linhagem procedeu, tá? Mais uma vez aqui, o David Wick, tá, pessoal? Assim, eu não concordo com tudo que o David Wick fala, tá, galera? Eu não concordo com tudo que ele fala. Então, por isso que a gente tem que saber filtrar as informações, tá? Se você for ler alguma coisa do David Wick, você tem que saber filtrar, tá? Ele tem algumas teorias aí malucas aí que eu não concordo, beleza? Pesquisadores como David Wick, Mitchell, Tesario, Fritz, blá 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 aqui, que é difícil pronunciar o sobrenome dele, bem como fundações do tipo Sociedade de Genealogia Histórica da Nova Inglaterra, Pareado de Burke, o site do piso romano, bem como outras fontes de genealogia confiáveis, tem registrado essas linhagens presidenciais. De fato, quando se divide em partes cada vez maiores a essa árvore genealógica familiar, o pesquisador dedicado vai concluir que todos os 43 presidentes têm o mesmo laço sanguíneo, possuindo a mesma ancestralidade, a linha merovigiana ou linhagem de Winsor Bush. Se vocês fizeram uma pesquisa bem profunda, concluirá que todos os presidentes são da mesma linhagem. Um porta-voz do Pareado de Burke, a Bíblia da Genealogia Real e Aristocrática, sediada em Londres, disse que cada eleição presidencial, desde e incluindo a de George Washington, em 1789, foram vencidas pelo candidato com a maior quantidade de genes real. Podemos perceber agora como e por que os presidentes dos Estados Unidos não são escolhidos por votos, e sim por sangue, tá pessoal? Pois bem, admite-se que pode haver, às vezes, parentesco normal entre primos distantes de décimo e décimo quinto grau, mas em um país com centenas de milhões de pessoas a serem escolhidas, isso não pode ser uma obra do acaso ou uma coincidência, isso a gente já estava, a gente está cansado de saber, tá pessoal? Eles não colocam qualquer pessoa lá. Eu criei, por exemplo, esses, vocês podem ver, esses líderes, por exemplo, afrodescendentes aí, ou até mesmo da África, tá pessoal? Eles são todos ali, eles estão debaixo do jugo, né, ou debaixo aí da liderança desses, desses, é, desses presidentes aí, desses, desses reis, etc, né? Pois bem, a genealogia, né, ou sociedade de genealogia histórica da Nova Inglaterra, rastreou miniciosamente essas conexões em seu livro, é, aqui, ancestrais dos presidentes norte-americanos, tá pessoal? Beleza pessoal? Eu vou parar por aqui, mas vocês viram aí, fazendo um breve resumo, que nada é por acaso, é tudo ali, é, escolhido a dedo, né, quem vai ser o próximo presidente, eles tem que pertencer a mesma, praticamente, linhagem, né, tem que ter ali o, o, algo no sangue deles, que fazem eles se conectarem, né, a, a mesma família, e etc, então a gente tá vendo aí, que, nada, é por acaso, nesse mundo, tá pessoal? É tudo escolhido aí, por Ha-Satan, ele que coloca os líderes em determinadas posições aí no mundo, né, então, já a gente sabe que cai por terra aí, que, que o pai, ele coloca, ele estabelece aquela liderança, não, essas lideranças satânicas, ele não estabelece, tá pessoal? Ele permite, as que eles, que ele mesmo coloca lá, e, e, e tem um lado corrupto, e ele vê que, que, essa liderança está se corrompendo, ele retira, ele fez isso com o Saul, tá pessoal? Então, todas essas lideranças, pessoas que servem a Ha-Satan, tá pessoal? Esses presidentes, aí que já vem lá da linhagem, da, daquela veinha, da rainha Elizabeth, né, eles, eles aí pertencem praticamente, né, a, a mesma genealogia, a genealogia, beleza pessoal? Mas, era isso que, que eu queria passar hoje aqui, pra vocês, né, senão o vídeo vai ficar, muito, muito longo, tá pessoal? Muito longo, então, eu quero aí, ó, a gente vai falar, tá vendo? Nem ele, nem o príncipe William, então, é bastante conteúdo, que eu quero passar aqui, pra vocês, beleza? Muito obrigado, pra você que chegou, até o final do vídeo, acesse os links, que eu deixei na descrição, tá pessoal, os links dos nossos canais, do nosso grupo de interação, o curso do Thiago Lima, o curso de violão do Maurício Zirmo, e se você tem interesse aí, de estar apoiando o nosso canal, eu deixei aí, o link com, com, com o direcionamento, pra você entrar na página ali, e você aí, conseguir acessar, os 4,99 por mês aí, que você pode estar apoiando o nosso canal. A gente não está precisando de recursos financeiros, tá pessoal? É pra você que tem condições, estar nos ajudando, beleza? Um forte abraço a todos, e até mais pessoal. Shalom.